Maníaco do Sandero, quem é esse homem de quem a gente vem falando todo dia aqui no Balanço Geral? Um suspeito foi preso, um homem violento e misterioso. Ele apresentou documentos falsos para a PM que fez a prisão. Mudou de nome e de visual. Tudo para despistar a polícia e continuar atacando mulheres. Mas agora nós temos um nome, gente, um local de nascimento. A gente sabe que ele é foragido da justiça. Só que ele deixou um rastro de medo para trás. Confira. A mudança no visual era mais comum do que a gente esperava. Esse é o homem suspeito de ser o maníaco do Sandero. Essas fotos são das prisões dele em Santa Catarina. Guilherme Rabelo Damian, de 35 anos, suspeito de cometer pelo menos 4 crimes contra a mulher. Os mulheres aqui em Curitiba têm uma vida atrás das grades. Antes de ser preso aqui na capital paranaense, era considerado foragido da justiça de Santa Catarina. Lá, ele foi condenado a mais de 30 anos de prisão pelos crimes de roubo e tentativa de latrocínio, nos anos de 2008 e 2009. Ele que nega os crimes que cometeu aqui na cidade. O advogado do suspeito topou falar com nossa equipe. Ele já conversou com o Guilherme na delegacia e nega que as vítimas tenham reconhecido ele. Segundo a autoridade policial e segundo os dados que eu tive acesso do inquérito, não. Nenhuma vítima veio reconhecê-lo. Inclusive até ele mesmo disse que ele não foi fazer nenhum procedimento para reconhecimento. Ele vai responder pelo porte de arma e pela falsidade ideológica. A nota de culpa não diz nada a respeito da questão do maníaco do Sandero. O advogado de Guilherme afirma que o suspeito não será indiciado e garante que ele não é o maníaco do Sandero. Hoje o nosso foco trabalhador neste caso é com base nesses processos de Santa Catarina. O nosso maior problema hoje são os processos de Santa Catarina. Hoje o caso do Sandero nem tão agravante assim porque ele não tem nenhuma relação com o caso. A polícia civil ainda não concluiu o inquérito. Mas a polícia militar afirmou que o homem preso é o mesmo que foi flagrado por câmeras de segurança em três bairros diferentes. Isso devido a todas as materiais encontrados e devido também às investigações que foram feitas que já conseguiu formalizar essa prisão e realmente identificar esse indivíduo como sendo ele mesmo o autor. Ele chegou a furtar na cidade de Tubarão em Santa Catarina, chegou a furtar uma placa de um outro Sandero para poder colocar no veículo para continuar cometendo esse lixo. As imagens mostram o Sandero Prata modelo antigo. O primeiro crime aconteceu no início do mês de dezembro no bairro Bom Retiro. A mulher abordada, quase atropelada por outros veículos na rua, quando corre para pedir socorro. Sacou da arma e ficava falando, daí ou você entra no carro ou você morre, entra no carro ou morre. Daí eu fiquei teimando um pouco com ele, falando que não ia entrar no carro, daí ele ficava gritando. Então, entra ou morre. Daí eu peguei, olha que estava descendo dois carros que não estavam muito correndo. Eu me joguei na frente dos dois carros e o carro parou e eu entrei dentro do carro. Era um motorista de Uber, ele pegou e parou e abriu a porta do carro para mim. Eu entrei no carro e ele pegou e fugiu daí. O caso mais grave até agora é o que aconteceu no bairro Jardim Social, duas semanas depois da primeira abordagem. No dia 19 de dezembro, ele sai do carro e com uma faca e uma arma, obriga a jovem de 18 anos a entrar no veículo. E no dia 23 de dezembro, uma jovem de 21 anos quase foi vítima dele também. Ele tentou a abordagem duas vezes, mas fugiu. A polícia civil mantém o caso sob sigilo. A única certeza é que o Guilherme não vai sair tão cedo da prisão. Na verdade, ele tem que responder a Santa Catarina ainda, né, porque ele é foragido de lá. E temos o procedimento aqui pelo colo faltado em flagrante. E além disso, prosseguem as investigações no que se refere ao crime sexual aqui consumado e os demais que eventualmente existam. Tem características bastante similares. As características que nós visualizamos que foram alteradas, ou seja, a inexistência de barba, o cabelo mais curto. Isso foi uma alteração que ele fez, mas o seu retrato falado é bastante incompatível. Aqui nos estúdios do Balanço Geral, temos a honra de receber mais uma vez o doutor Alaúr Cardoso, que é psicólogo forense e também perito criminal. Obrigado, doutor, pela sua presença mais uma vez por aqui. Obrigado pelo convite. Quando conversávamos, doutor, na última terça-feira, não sabíamos que um dia, dois depois, teremos a informação sobre a prisão desse homem. Com ele, foram encontrados diversos artefatos. Aquelas travas, como se fossem algemas, lacres, também arma, sem número de coisas. Mas ele não confessou. É uma surpresa ele não confessar. Logo depois que ele foi para a prisão, ele também tentou tirar a própria vida. E eu lembro que o doutor tinha falado na terça que ele não quer ser pego de jeito nenhum. Ele quer aparecer. Ele quer a mídia, mas ele não quer ser pego. Se confirmou o que o doutor falou, né? Sim. O comportamento, até agora, pela descrição que fizeram na mídia e na declaração da delegada, tudo é compatível dentro do perfil apresentado. Chama a atenção, doutor, o fato, a gente até mostrou na reportagem. Sim. Ele tinha uma forma de óculos com barbicha e na outra ele estava de cabelo raspado, sem barba. E aí na outra ele estava diferente. Até se a gente puder colocar aqui no telão, gente, as imagens dos rostos que o Guilherme Rabelo Damien teve. É uma característica também desses homens. Um comportamento criminoso e ele vai mudando de rosto conforme o tempo, né doutor? Sim, é muito comum. Inclusive, como estavam vinculando bastante a imagem dele, é bastante viável para ele, para não ser pego, mudar a fisionomia, mudar características. Esse é um dos rostos dele, que me parece que é o mais atual. Aí já é outro, ele parece mais novo, completamente sem barba. E aí, você vê como muda, até o óculos ali, né? São acessórios que mudam a fisionomia, doutor? Sim, com certeza. Uma boa maneira para burlar os policiais. Doutor, o senhor também com uma experiência em perito criminal, quer dizer, agora vai ter, ainda hoje, nós vamos trazer informações sobre a audiência de custódia desse homem. Em casos como esse, que tipo de provas colhidas poderiam dar sustentação por uma permanência de um homem desse na prisão? O que tinha que ter de elementos? Sim, principalmente o caso mais consistente que foi o do estupro consumado, né? Existe a vítima, existe a declaração dela, existe a cooperação dela e daí cabe a polícia civil buscar o... Dar elementos realmente materiais para que ele possa ser culpado, né? Culpado, pode ser preso. Pode ser preso. Quanto menos elementos, doutor, mais probabilidade dele deixar a prisão, né? Sim, os elementos materiais são essenciais para que o crime seja consolidado, né? Por que eu te pergunto isso, doutor? Porque a gente teve a polícia militar com a inteligência indo atrás e pegando esse homem. A polícia militar. A polícia civil estava no caso, mas teve um certo atraso, digamos assim. Então, não tem provas, assim, por enquanto, do envolvimento dele com tantas outras vítimas. E as mulheres não estão buscando também. É importante que essas mulheres passem por cima do trauma e agora que a gente tem a imagem dele. Qual que é, gente, a foto, minha diretora... Essa é a foto atual dele, não é isso? Ele estava... Provavelmente, as mulheres vão reconhecer pela foto atual. Então, você que está em casa, mulher que passou por essa situação, pode reconhecê-lo e procurar a delegacia. Por que a gente pede isso, doutor? Porque quanto mais mulheres forem, mais fica firme essa denúncia contra ele, né? Com certeza. Essa prova, esse reconhecimento é essencial para que esse caso seja resolvido. Realmente, é o fim. É. Bom, falando agora sobre um pouco das características dele. Ele passou por outros casos, doutor, de crimes. Ele tem um passado envolvido em crimes. Ele vinha cometer os crimes em Curitiba. Ele era morador de Santa Catarina. Temos pouquíssimas informações. Mas tudo indica que não foi do dia para a noite que ele começou com isso. Ele agia de forma planejada. Inclusive, trocou a placa do veículo. Isso denota um planejamento, uma mente que já é criminosa, não é? Agora, falando com o psicólogo, Aláua. Sim, sim. Com certeza. Houve uma evolução. Houve uma mudança de características dele. Ele participou de roubos, ele fez roubos, ele cometeu outros tipos de crime. E agora, é muito comum dentro desse perfil, com o passar dos anos, a pessoa precisa de mais estímulos, de mais desafios. Então, ele vai migrando de um tipo de crime para o outro. E vai agravando cada vez mais. Doutor, a gente teve a informação de que ele dentro da prisão, no dia onde ele foi preso, nós demos essa informação aqui, ele tentou atentar contra a própria vida. Ele pegou roupa, amarrou e tentou atentar. Pode ser que ele esteja num momento de fragilidade emocional, esse evento pode se repetir. Como que a gente pode avaliar, assim, de uma forma muito superficial, mas por esse indicativo, que ele estava muito confuso e tentando se matar. Sim, eu me baseando nesses elementos que estão sendo divulgados, com certeza, a chance de ele cometer um suicídio é muito grande. E como agir, então? É complicado? Ele precisa do psicólogo? Sim, ele precisaria de apoio, ele precisa de estar monitorado a maior parte do tempo, que é uma coisa difícil, a partir do momento que ele está preso, ou que seja solto mesmo, por algum motivo, é bem provável que ele cometa suicídio. E, inclusive, se porventura ele acabe sendo solto, a chance de ele se tornar mais agressivo é bastante grande. É isso que eu queria perguntar, doutor. A partir do momento que nós tenhamos, hoje, então, gente, para você que está em casa, é bem importante a gente falar sobre isso, porque em instantes vai começar essa audiência de custódia, né? A justiça vai decidir se ele será solto ou não. Ele já com participação em outros crimes. Esse homem vai, na sua opinião, doutor, pelo histórico, e não só ele, como outros criminosos, eles podem deixar essa vida ou eles tendem a, um tempo depois, voltar a praticar os criminosos? É muito difícil. Por esse tipo de perfil, é muito difícil dele ser tratado, tá? De ele chegar a melhorar. A tendência, inclusive, é ao ser preso, no contato com os outros criminosos, e até refinar ainda mais a habilidade que ele tem, o modo superante dele, inclusive, aprendendo novas estratégias, novas técnicas. Tem cura para quem é um abusador? O senhor que é psicólogo forense, existem técnicas para que ele pare de fazer isso, doutor? Existem várias teorias diferentes. As teorias mais divulgadas é aquela em que não existe cura, não existe tratamento para isso. Ele nunca vai ser curado? Ele nunca vai ser curado. Ele nasceu com uma psicopatologia, existe uma alteração cerebral, e essa alteração cerebral, através do tratamento convencional, ele não é revertido. Pai, mãe, família, criação. Onde entra tudo isso? O seio familiar pode ter influenciado para o Guilherme se tornar isso, doutor? Pode. Nasce com características, com essas características, né? E daí o meio ambiente acaba ou fazendo com que os comportamentos, e eu acho interessante fazer até uma distinção, existe a psicopatologia, por exemplo, se falou muito em psicopatia, né? Em psicopata, existe a psicopatologia, existe o comportamento psicopata, são coisas diferentes. Comportamento é mais fácil de ser tratado e ser mudado, mas a psicopatologia é bem difícil. Porque é uma doença. Exato, exato. Não estou falando em um psicopodiagnóstico, porque seria muito liviano da minha parte, não tenho contato com ele, não fiz nenhuma entrevista com ele. Agora sim, com certeza a família tem um poder de aumentar todo esse transtorno dele. Ou então de diminuir, claro. Doutor, o senhor ao longo da sua carreira de psicólogo forense, já lidou com um sujeito com essa natureza? Sim, várias, várias vezes. Como é? Como funciona? Qual é a mente dele e o seu trabalho nesse sentido? Eu particularmente, eu acho muito interessante o trabalho com eles, porque eles são desafiadores. Eu gosto do desafio que eles promovem, como cientista, né? Falando como cientista. Então, eles têm um conhecimento bastante grande. São inteligentes? São inteligentes. Têm uma facilidade de fala muito grande, têm uma inteligência linguística bastante grande. Eles gostam muito dessas séries que são... Dessas séries de TV. Séries policiais. Séries policiais. Séries de investigação. Sim. Eles veem e aprendem bastante com isso. Isso é muito interessante. Não posso dizer especificamente dele, volto a dizer, porque... Os seus pacientes, né? Sim. Eu estou falando da minha experiência profissional. E esses homens conseguiram conviver na sociedade, doutor, depois? Eu sei que... Eu já ouvi falar que o abusador, ele nunca vai voltar a ser um homem comum. Ele tem essa psicopatologia, essa doença. Mas eles conseguem voltar a conviver na sociedade, se controlando? Os seus pacientes conseguiram? Sim, conseguem. Eles conseguem conviver. Existe sempre o impulso, só que esse impulso pode ser controlado. Bom, terminando aqui com o doutor Alaor, a última pergunta que eu lhe faço, doutor, é a seguinte. Esse, agora voltando ao Guilherme, o que o senhor recomendaria? Uma, digamos assim, uma equipe de psiquiatras, pessoal, tem que acompanhar uma pessoa como essa? É importante que ele faça um trabalho nesse sentido? Sim, esse é o grande desafio do sistema prisional. Todas as pessoas que cometeram algum tipo de crime deveriam ser acompanhados sempre. Não só eles, como os familiares também, caso eles passem a ser um egresso. Porque a família também está junto nisso, né? Sim. Sem dúvida. Nós falamos até, não apenas um indivíduo comprometido, mas uma família comprometida. Sem dúvida. Sem dúvida. Doutor, muito obrigado mais uma vez. É uma experiência gigantesca aqui com a gente, muito obrigado. Valeu. Gente, continuamos nesse assunto, ainda hoje, audiência de custódia. E a gente vai acompanhar tudo por aqui no Balanço Geral.